Olha só em mim você Esse que gosta de paz de amor Fazer de vez a já você Qual o som do que ficou Pra que me brilha acontecer E sem motivos quer me achar Olha a produção que eu vou dar Em cada bola que chover A minha boca é você Porque eu quero te tocar E eu vou te deslizar No dia Jove quando você sonha Jove a palavra Você escolhe Jove só de te querer Jove só de mim você Jove quando você sonha Jove a palavra Você escolhe Jove só de te querer Jove só de mim você Jove em mim você Jove em mim você E do meu coração Jove ele Jove em mim você Jove em mim você Jove em mim você E eu vou ver Ben Before É o que você faz, meu amor Mas eu te deixo achar você Só comigo Pra que lhe fez acontecer Você é o que Deus quer me achar O que é você é o que eu vou Tá lá em cada hora que sofrer É como olhar você Como eu quero te tocar Em teu corpo deslizar A dor de mim Sabe quando você sobe Sabe a mão quando te escolhe Sabe só de te querer Sabe, só bem em você Sabe quando você sobe Sabe a mão quando te escolhe Sabe só de te querer Sabe, só bem em você Sabe em você Vamos lá, deixa o pé, papai Sabe quando você A gente sabe quando você sabe, sabe a tua luz e escolhe Já me soja em ti, já me soja em mim você 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 E aí